Olá, quarta-feira, dia 28 de agosto, e o Estação Cultura está entrando no ar com muita arte e informação. Pois é, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o filme Infinimundo, premiado no Festival de Cinema de Gramado. Também vamos falar do espetáculo Corpo Casulo, que integra a programação do Sesc Alberto Bins, Diversidade em Foco, a representatividade dentro da literatura e da dramaturgia. Já o som aqui no estúdio é com Rafa Madruga e a Debbie Miller, que representam a cooperativa de som autoral, A COSA. E começamos o programa batendo um papo com a Laura Moglia, ela é a diretora de produção do filme Infinimundo, que foi premiado pelo júri popular no Festival de Cinema de Gramado deste ano, na amostra Sedaquiescine de longas gaúchos. Vamos conferir um trechinho e em seguida a gente conversa. Quem manda tu ter tanto espaço para o outro? Aí a gente pensa que tu tens solução para tudo. O que você está escrevendo aí? Estou compondo uma música. E isso não é dar espaço para o outro? Eu amo escrever astuto. Escrever uma música é como esculpir alguma coisa que ainda é invisível, sabe? Como se eu estivesse ensaiando um futuro. A realidade chega flutuando e acontece o encontro com o inesperado. É mágico. E as palavras, com toda a sua verdade, chegam atravessando isso tudo. Haja palavras robustas para atravessar isso tudo. Tem muita verdade nas palavras mais simples também. E sabe o que é mais curioso? Quanto mais eu me aproximo do fim, mais eu fico na dúvida se eu estou ganhando ou perdendo. Entende? Entendo. O amor é parecido. Que bacana. Vamos conversar então um pouquinho sobre esse filme, esse longa, premiado ali pelo júri popular em Gramado. Laura Moglia, que é diretora de produção, nos conta como foi esse processo todo, abordar o amor. E a gente vê que tem toda uma melodia também nos diálogos, uma poética, porque a literatura também foi base para a construção desse longa. Então, gente, boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre o filme. Primeiro, gostaria de parabenizar todos os filmes da Mostra Gaúcha que foram selecionados, que foram premiados. Porque a gente sabe que é um grande momento a gente estar selecionado para o Festival de Cinema de Gramado, que é um dos maiores festivais do Brasil. Então, gostaria de parabenizar e agradecer também a organização do festival por nos dar essa oportunidade de estar lá. Bom, o Infini Mundo é um filme que fala sobre amor, um sentimento que a gente quer tanto resgatar dentro das telas e, principalmente, fora das telas. Quando a gente estava com a equipe fazendo o filme, com toda essa poesia, com toda essa delicadeza, esse universo mais fabulesco que o filme tem, o amor era uma coisa que a gente compartilhava muito. Então, a gente jamais conseguiria ter feito o filme sem a grande conjunção da equipe, a união e todos os sentimentos e trocas boas que nós tivemos. Então, gostaria de agradecer à equipe também. O filme foi escrito pelo Bruno Martins, e o Bruno foi, em muito tempo, diretor de novela da Globo. Então, ele estava sempre ali fazendo o que era passado para ele. Então, chegou um momento na pandemia que ele pensou, tipo, não, eu quero fazer uma coisa que remeta o meu amor pelo mundo, o amor pela vivência e, principalmente, o amor pela literatura. Então, o Infini Mundo é um texto que surge a partir de referências literárias do Bruno, que é roteirista e diretor. E ele diz, nossa, eu li muito, 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 até eu conseguir chegar nesse texto, porque não é uma inspiração que vem, assim, do nada e eu sento e escrevo. Não, é um processo de construção muito grande. Então, ele pega as referências literárias, assim, um pouco de realismo mágico e que ele gosta muito, e aí ele acaba trazendo esse universo para dentro dessa fábula, desse conto, assim, né, que a gente fala que é o Infini Mundo, né, que a gente conseguiu gravar em Santa Cruz, em Sinimbú, Rio Pardinho e todas as comunidades ali adjacentes. Então, foi um processo lindo, assim, maravilhoso. É um jovem contador de histórias que se apaixona por uma compositora nessa cidade fictícia. Conta um pouquinho para a gente sobre esse enredo, o que acontece a partir daí? Então, o Astuto, ele é um jovem que ele é um contador de histórias, um viajante, ele é nômade, assim. E chega um momento da vida dele que ele percebe que ele gostaria de ficar em um lugar e encontrar o amor, coisa que ele vem procurando há muito tempo. Então, essa busca que ele tem pelo amor, que é uma busca incessante, que eu acho que muitas vezes se relaciona com a gente também, né, não somente o amor pelo outro, mas também o amor próprio da gente se entender enquanto pessoa. Então, ele chega nessa cidade de bons costumes acompanhado do Arteiro. O Arteiro é um grande personagem dessa história, interpretado pelo Nicolas Vargas, ator aqui do Rio Grande do Sul, queridíssimo, maravilhoso. E ele é apresentado para esse universo completamente diferente que tem nessa cidade. Então, a partir do momento que ele chega na cidade de bons costumes, ele vê a beleza. O nome da personagem, interpretada pela Laura Dutra, é a beleza. E, a partir daquele momento, ele se apaixona num olhar, assim. É muito aquela coisa de resgatar aquela coisa, o amor à primeira vista. E, a partir disso, eles têm uma ideia de negócio, para eles montarem juntos, que é um consultório de conselhos para o povo de bons costumes que está querendo falar, está querendo, sabe, enfim... Abrir seu coração. Abrir seu coração, exatamente. Compartilhar suas experiências. Exatamente. E a questão também da protagonista, né, a Laura Beleza, é uma atriz portuguesa, né, que já tinha experiência também em produções europeias, mas é o primeiro filme aqui no Brasil em que ela grava. E a questão do sotaque também, isso foi importante para a construção, né? Não, completamente. Assim, esse encontro com a Laura foi uma coisa muito espontânea, né? Acho que todas as pessoas da equipe do filme se encontraram de uma maneira muito espontânea e com a Laura não podia ser diferente, né? Então, foi um momento que a gente estava, ok, vamos fazer os testes, vamos, né? E a Laura entrou em contato com o Diego, que é o outro diretor do filme, mandando seu portfólio, ela não sabia que a gente estava em teste. E a gente, ok, vamos mandar um videoteste para ela, porque a Laura, ela é filha de uma brasileira, junto com o português, e ela mora em Portugal, então ela tem essa coisa do sotaque que a gente... Quando a gente viu o teste dela, a gente ficou sem dúvidas, assim, que tinha que ser ela, porque a gente gosta desse... Um certo estranhamento, assim, né? Que o sotaque tem, que a cadência do sotaque proporciona, né? Então, o sotaque do português de Portugal, por mais que não seja tão, enfim, rebuscado, a gente quis trazer isso para a tela para levar o espectador ainda mais para esse mundo mágico e esse mundo diferente que a gente está apresentando. Que legal. Laura Moglia, diretora de produção do filme Infine Mundo, parabéns, não é? Para esse prêmio que é muito especial, o júri popular, não é? Pois representa aí a receptividade do público, então acho muito importante também esse reconhecimento. Então, quem é da capital e quiser, então, pode conferir, não é? O filme, no sábado, às sete e meia, lá na Casa de Cultura Marquintana, na sala Eduardo Ritz. E para saber mais sobre essa produção, é só entrar no Instagram, arroba Infine Mundo. Laura, muito obrigada. Obrigada, parabéns, extensivo a toda a equipe. Muito obrigada, gente, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E, realmente, o prêmio de júri popular é o prêmio... É um dos prêmios que mais aquece o coração, assim, da gente ganhar, porque a gente faz o filme para o público, né? Então, muito obrigada a todas as pessoas que votaram e que se disponibilizaram a estar lá na sessão. E, nossa, muito obrigada, TVE, por abrir esse espaço aqui para a gente falar do filme. Obrigada, até mais. E vamos com música no Estação Cultura. Hoje estão aqui o Rafa Marques e a Debbie Miller, representando a cooperativa de som autoral, A COSA, que vai realizar um show amanhã no Teatro Túlio Piva, em Porto Alegre. Vamos lá. E vejo nessa estrada sem final Mal aprendi a caminhar Mas quero uma viagem surreal Depois volto com o casal Não saber correr um instante Cada volta que o mundo vai dar E guardar as lembranças marcantes Pra sorrir quando eu precisar Não preciso de todas as respostas Mesmo assim eu vou me questionar Aprendendo a estar no agora Não deixando de acreditar Me encantar Com o olhar de quem souber amar Me encontrar Nesses abraços E me aconchegar O meu lar Não é a casa onde eu vou morar É a alma Eu sei que o nosso tempo Voa Mas não quero correr atrás Prefiro uma vida Mesmo que eu ande devagar Vou saber viver um instante Cada volta que o mundo vai dar E guardar as lembranças marcantes Pra sorrir quando eu precisar Não preciso de todas as respostas Mesmo assim eu vou me questionar Aprendendo a estar no agora Não deixando de acreditar Me encantar Me encantar Com o olhar de quem souber amar Me encontrar Nesses abraços O meu lar Não é a casa onde eu vou morar É a alma O meu lugar É pra ficar Onde eu possa rir e dançar Me aconchegar É onde eu vou poder chorar Quando a vida virar machucar Ai, ai, ai Não é tijolo Nem madeira É feito de amor pra cá Amor pra lá Eu só sei que é esse lugar Que eu vou chamar de lar Me encontrar Com o olhar de quem souber amar Me encantar Nesses abraços E me aconchegar O meu lar Não é uma casa Não é físico É a alma Olha só que lindo Obrigada E o espetáculo Corpo Casulo Se apresenta amanhã Dentro da programação Do Sesc Alberto Bins Diversidade em Foco A representatividade Dentro da literatura E da dramaturgia Está aqui conosco A co-diretora E produtora Luca Olá, Luca Seja muito bem-vinda Ao Estação Cultura Muito obrigada Obrigada Que delícia estar aqui Pra falar então Desse espetáculo Não é encenado Por Gustavo Deon Idealizado por ele também Que mostra um corpo Em metamorfose É isso? Explica pra gente Essa premissa Isso É um espetáculo Que tem Como temática A transgeneridade Gustavo é uma pessoa Transmasculina E ele traz então Dentro dessa dramaturgia As vivências dele Enquanto esse corpo Transmasculino Atravessadas Por essa identidade Junto com Costuradas Com outras histórias De outras pessoas trans E também a memória social Na qual a gente vive Culturalmente Olhando pra esse contexto Onde a gente vive O sul do Brasil O Brasil E enfim Trazendo tudo isso Pra cena É uma grande costura Com várias referências Também A gente faz questão De trazer referências Que a gente tem De vida Mas também referências Muito próximas Como pessoas Amigas Íntimas E bacana também Que Gustavo traz Isso sendo trans E ele está em palco Trazendo a sua própria história Porque a gente comentava Mais cedo Que é raro Está acontecendo agora Essa introdução Dos artistas trans Se representarem Em cena Em palco Enfim Isso é importante também Para a construção Do espetáculo Sim É muito importante Às vezes eu não queria Chegar nesse lugar De dizer Estamos há 15 anos Sendo o país Que mais mata Pessoas trans E travestis No mundo Mas a gente sempre Precisa trazer Essa informação Junto Nesses espaços Que a gente ocupa Porque é importante Que as pessoas Reflitam sobre isso E também discutam Sobre isso E esses dados Eles nos afastam Do núcleo familiar Nos afastam Do mercado de trabalho Das universidades A gente é apenas 0,02% Nas universidades Então A gente já É uma população Que está afastada Então quando Um ator Uma atriz Que é uma pessoa cis Que não é uma pessoa trans Interpreta Um personagem Que é trans Isso nos afasta Dessa oportunidade De trabalho Para além disso Essas narrativas Costumam reforçar Muitos estereótipos Coisas que A gente Não vive Enfim Coisas que Já se passaram Coisas que a gente Não discute mais Ou que a gente Já evoluiu muito Enquanto Sociedade E Para além do estereótipo Isso é muito violento É difícil Se ver ali A gente Só reforça O quanto a gente Não consegue se ver Na verdade Nos lugares Porque a gente está vendo Uma narrativa Sobre a gente Mas que não tem nada A ver com a gente Então Essa Acho que Essa presença Do Gustavo Enquanto uma pessoa Transmasculina Falando sobre Transmasculinidade E sobre Essa pauta É importante nesse sentido Porque a gente se vê Ali no palco E se vê como Essa pessoa Também que fala Sobre sonhos Que fala sobre amor Que vê um público Muitas vezes cheio E Para assistir A história dele Então Isso é muito Carinhoso também A gente viu Algumas imagens Traz um pouco Também da linguagem Da dança Pelo que a gente Pôde perceber E o espetáculo Traça uma linha Narrativa Que vai da infância Até a idade adulta É isso? Como foi esse processo Também de co-dirigir Esse espetáculo? Então Esse espetáculo Ele nasceu Na universidade O Gustavo é formado Em artes cênicas Na UERCS E Ele construiu Esse trabalho No TCC dele Em 2018 Então Ele apresentou Uma vez E o espetáculo Ficou para trás E aí Ele é meu companheiro Acho que é interessante Falar sobre isso também E durante essa nossa relação Eu cutuquei ele Várias vezes Para a gente retomar Porque eu tinha Muito interesse Em também fazer parte E contribuir E aí a gente Conseguiu retomar No passado Apresentando No palco giratório Foi a nossa estreia Então Eu dirijo Na verdade Uma narrativa Que ele já Pré-construiu O que é Bem desafiador A gente Quando eu peguei Essa narrativa Nas mãos A gente fez Uma atualização De algumas coisas Que já não cabiam mais Porque tem uma diferença De tempo muito grande E o Brasil mudou muito Nesse período E fala então Justamente sobre a infância Adolescência Essas violências Essas micro violências Também que a gente Sofre durante Essas fases todas Mas também Essa percepção Que a gente vai Tendo A partir do momento Que a gente vai tendo Consciência também Da vida Das nossas relações Conhecendo outras pessoas Trans também Isso aí E além da atuação Ser feita por uma pessoa trans Vocês também Fundamentaram muito Da dramaturgia Em textos Produzidos Por pessoas trans A literatura traz Sociologia Psicologia Filosofia Quais foram as inspirações Luca? Isso A gente tem como referência Muitas pessoas Na verdade A gente tem uma rede Bem ampla De pessoas trans Que contribuem muito Assim com a nossa vida E com o nosso fazer artístico Especificamente Sobre o espetáculo A gente se inspira muito Na Dor de Leal Que ela é uma professora De várias universidades Enfim Gira pelo mundo Espalhando conhecimento Travesti No Jonas Maria Que é um influenciador No Paul Preciado Que é um autor Espanhol Também transmasculino Na professora Letícia Nascimento Que ela compõe A série de livros Da Jamila Ribeiro Falando sobre transfeminismo Então a gente A gente segue Alguns caminhos Assim que essas pessoas Apontam Mas também a gente Se inspira nos nossos amigos Nas pessoas que estão Com a gente Próximas Nos nossos pais Nas nossas relações De dia a dia Também Para falar sobre Amor Principalmente Sobre sonhos Luca Muito obrigada Pela participação Aqui na Estação Cultura Luca que é Co-diretora E também produtora Do espetáculo Corpo Casulo Lembrando Agora nesta quinta-feira Às 19h Ali no Teatro do Sesc Alberto Bins Que fica na Alberto Bins 665 Ingressos pelo site Do próprio Sesc Que é o E-commerce.sesc-rs.com.br Muito obrigada Mais uma vez Sucesso no espetáculo Está ali na tela Para quem queira Conferir direitinho os dados Obrigada mais uma vez Eu agradeço muito Pelo convite E mais informações Também vocês podem acessar Pelo Instagram Do projeto Arroba Corpo Casulo Maravilha Obrigada E a gente segue Com música Aqui na Estação Cultura A Debbie Miller E a Rafa Marques Além da superficialidade da pele Está a beleza com profundidade das mulheres Desvela toda a sua aura Todas as almas Suíos Místicas premissas Os olhos persuadem O coração Com sua melodia Vem mundo Vem dia Suave Macia Linda Musicalmente Desperte Além do que se vê com os olhos Vejo ela num todo Perfeita em cada curva Eu nem tô falando do corpo Personalidade cheia de verdade Vem musicalmente Bela E vê se acorda e vem pra cima Vem com melodia Me apresenta o que se tem de bom E me mostra como que se vive a vida Como é tão bonita Ah, debaixo do teu redredor Me liberta com o que chamam de pecado Sabendo que ao teu lado Eu nem ligo mais pra onde vou Porque tudo que eu preciso é estar contigo Que é no paraíso onde eu sou Porque tudo que eu preciso é estar contigo Que é no paraíso onde eu estou Que maravilha! Chegou a hora do nosso bate-papo musical Aqui na Estação Cultura A gente vai conversar com o Rafa Madruga E também com a Debbie Miller Eles estão aqui representando A cooperativa de som autoral A COSA Que vai fazer um show com seus integrantes Amanhã no Teatro Túlio Piva Sejam muito bem-vindos Muito obrigada Primeiro eu quero dizer Que eu rebatizei O Rafa chamei de Marques Mas é madruga Ela não ia interromper Não ia ser indelicada Está esclarecida Ficar com crise de identidade Não é bom esse pratista Já bastam as questões todas De concepção De trabalho autoral Conta pra gente Rafa A propósito De como é que se constituiu A cooperativa A COSA E a expectativa agora Para o espetáculo Bom, é o seguinte A expectativa sempre De ser um lindo espetáculo A história é o seguinte Eu sou o compositor Desde os meus 13 anos E aí já vai 22 anos Participo muito de festivais Então nessa caminhada aí Conheci, conheço muitos Tem muitos amigos Muitos parceiros Músicos e parceiras Enfim E a gente A gente Se conhecendo A gente vê Tem pouco espaço Para a música autoral Então a gente tem que se organizar E nós mesmos Criarmos esses espaços Então nessa primeira edição Da COSA Vão ser 11 Artistas Cantautores Todos cantautores Quer dizer Não só cantautores Tem, por exemplo João é baterista Enfim Mas são 11 artistas Todos compositores Que vão fazer Músicas suas Só deles Ou que nem essa Que a gente tocou Paraíso É minha Da Débora Mais do Moreno Calcanhoto Enfim Então é isso aí Criando espaços Para a arte autoral E para o som autoral Pois é E esse repertório Vai justamente valorizar Essa música autoral Conta para a gente Déb Como foi a escolha Do repertório Como vocês fizeram Essa seleção Da minha parte Tinha uma música Que eu fazia questão De cantar Que era essa primeira Que eu cantei Lar Casa A Malara Aliás Desculpa Eu acabei de nomear ela Mas é porque Ela fala justamente Sobre esse sentido De que A vida ela passa Tão depressa E a gente sabe Que ela tem um fim Mas eu não quero viver Correndo atrás Desse fim Porque se eu ficar correndo Eu só vou chegar na minha morte Eu não quero isso Eu quero viver o agora Esses momentos Esses sorrisos Esses abraços Principalmente Para levar isso Num lugar onde a gente vai E está levando arte Um teatro Com tantos músicos incríveis Fazendo a sua arte ali Mostrando o que eles têm E eu acho que é isso Que a gente tem que valorizar Principalmente Essa música Eu fazia questão De cantar ela Mas Paraíso também Que eu tenho com Rafinha É incrível É linda Fala sobre a beleza Da mulher Eu não sou modesta Eu amo minhas músicas E eu fazia questão De cantar essas duas São essas que eu vou cantar Bacana Vamos convidar o público Então que está nos assistindo Show da Cooperativa de Som Autoral Amanhã às nove da noite Lá no Teatro de Câmara Túlio Piva Que fica na Rua da República Número 575 Em Graças pelo Simpla E quem quiser acompanhar As novidades Pois tem muita coisa Boa para vir pela frente Não é, Rafa? Isso aí Tem Quem quiser acompanhar Tem Coza com dois O's De cooperativa Que é até um termo Que a gente brinca E aí o Instagram É Coza Gaúcha Que a gente fala E só Fazendo só um parênteses Assim rapidinho A sua pergunta Foi feita para a Debs A escolha do repertório A gente deixou Com uma Debs Assim Ela quis fazer Essas duas Né, dela Eu também tenho A predileção de uma Que a gente vai tocar No final aqui E cada um dos integrantes Foi assim Dando E a gente dando dica Para ter músicas Que contemplem Que tem Tipo, tem parceria minha Com a Debra Vamos botar essa Aí, por exemplo Rodrigo Morales E da Dica Saldanha Tem música junto E é isso aí Tentando usar O máximo possível De parceria Entre esses 11 integrantes Maravilha Então amanhã Às nove da noite Muito obrigada Então pela presença De vocês aqui Na Estação Cultura Nós que agradecemos Obrigada Bom espetáculo Obrigada E chegamos ao fim Do programa de hoje Temos um novo encontro Marcado ao vivo Amanhã às duas da tarde Pois é Lembrando que A nossa reapresentação É às dez da noite Que também dá Para acompanhar Os programas passados Lá no YouTube Da TVE Vamos encerrar então De Rafa Madruga E Debbie Miller Tchau, tchau Até amanhã Tchau, tchau João, João João, ninguém João, João João, ninguém De guri cresceu brincando O João craque de bola Sonhava ganhar o mundo Desde o tempo da escola Orgulhoso Porque tinha em seu bolso A identidade Tenho nome Sobre nome Sou homem De verdade Mas o destino Traiçoeiro Mudou o rumo De João Foi parar Lá na cidade Sem dinheiro E profissão E um dia Numa esquina Alguém chamou Sua atenção Chega aqui Meu companheiro Eu te apresento A solução João João Não E dessa hora Em diante Já não era mais João Quem comandava Sua vida Escolhia a direção Da bola Já não era craque Nem o craque Era opção Já era necessidade Na vida nova de João E o João louco Tudo é pedra Foi perdendo O que nem tinha Oito segundos De prazer E uma vida Na latinha Perdeu o nome E sobrenome Seu orgulho Identidade Agora ele é ninguém Aos olhos Da sociedade João 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 Vem ninguém Amém